José, já te disse que sim. O César é gay. Qual é a parte que ainda não percebeste? A parte em que ele é casado e tem uma filha, não é? E? Mas e o quê? Mas está no armário? Pois, só que mandou a chá fora. E no meio disto tudo eu perdi o emprego. Perdemos os dois, Rafinha. Estamos os dois sem emprego. Mas o gajo agora vai andar a boa que todos nos próximos empregos. Ah, eu vejo um futuro muito negro para nós dois. Nós batemos no fundo, José. Nós batemos no fundo. Não temos nem uma cordinha onde desagarrar-nos, é? A amiga lá em cima anda muito distraído connosco. O que é que nos vai acontecer a seguir? Desmai, lá. Eu não disse que neste supermercado se poupam sempre muitos euros. 13 euros e 20 em cartão. Ah, o que é que estás aqui a fazer? Eu, então, vim... Vim deixar a pensão dos medos. Ok, então. Deixas o dinheiro aí em cima, cerveja e sais. Bia, nós precisamos de falar. Se eu fosse a ti, eu ouvia o que ele tem para dizer. Sequinha, desculpa lá. Podes ir levando os sacos para a cozinha? Eu já lá vou-te ir, está bem? Eu não demoro. Até já. Licença. Eu também. E aí, eu... Eu fui despedida para a Danilo. O que é que tu fizeste? Até o Alcinto vir às costas? Não, não. Isto foi uma exigência da Anabelle. Ah, ela fez isso? Não, não. Mas eu percebo. Quer dizer, ela quer que eu me afaste da vida dela. Ela está a refazer a vida, não é? Normal. Também. Ela não é a única. Mas já refizeste a tua. É? E estou muito feliz, obrigada. O Zeca, neste momento, é o homem dos meus sonhos. Ele sabe como me fazer feliz. Amorzinho. Amorzinho, eu preciso de ti agora. É mesmo urgente. Eu vou já. E eu? Amorzinho, eu estou também. Olha, quanto à peção, deixa estar. Guardas até a tu encontrares outro em perigo. Agora vá, vá embora, Tosé. Vai. Olha-me isto. Estas são lágrimas de atún. Estou quase a acabar o prazo de validade. Isto tem que ir para o listo daqui a nada. O que é que haverá aqui mais? Não, isto tem que levar aqui uma volta. Amorzinho, eu tirei todos os armários porque estas bolachas, por exemplo, também. Até isto já passou. Há quase um mês.